Oi, tudo bem com você? Que bom que você veio fazer a sua maquiagem, já estava muito ansiosa pela sua presença, comprei várias coisas para você usar, tipo essa paleta de cores linda, comprei também esses iluminadores, que vai te deixar mais linda ainda. Comprei também uma base nova para você, então tudo isso eu vou querer usar em você hoje, isso mesmo, bom, para começar, gostaria que você sentasse, pegasse o seu fone de ouvido para poder relaxar bastante comigo, e aí eu vou começar limpando o seu rostinho, o seu rostinho. Tem essa aqui, essa aguinha, para a gente limpar bem. Vamos lá, volta, isso, deixa ele bem molhado para mim, para o seu rosto. Tuque, tuque. Vai para o outro lado. Isso aqui em cima. Prontinho. Esse serum, para a gente aplicar no seu rosto. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Olha, se você ouvir algum barulho aqui do lado, relaxe, tá bom? Mas só a minha roupa aqui é muito barulhenta. Então, como hoje é sábado, as pessoas querem sair, e aí elas acabam fazendo muito barulho. Isso, espalhei muito bem. Ótimo. E agora, eu vou passar essa base nova que eu vou mostrar para você. Isso. Vamos lá. Tuque, 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 tuque. Espalhou muito bem. Sua beija tá linda. Vou passar esse corretivo aqui Bem embaixo dos olhos Espalha também Isso, a pele já tá perfeita E aí a gente vai vir com essa palheta que eu comprei pra você Que é uma palheta de blush Uma palheta bem gostosinha E ela é bem bonita também E aí? Qual vai ser a cor que você vai querer, hein? Eu acho que essa aqui vai ficar bem legal Ó Chica, chica, chica Chica, chica, chica Isso Ficou legal, né? Tá ficando bem bonito A gente vai vir agora Com esse iluminador Pra poder deixar Pra poder deixar a sua pele ainda mais bonita Vamos lá Vamos lá Olha só como ele é lindo Ele é muito bonito Ele é muito bonito E você vai gostar muito Acho que pra combinar Eu acho que esse daqui O que você acha? Ok Ó Com esse pincelzinho a gente vai colocar Aqui Aqui E aqui E aqui Aqui também, aqui ó No nariz Aqui Acho que aqui também seria bom Aqui embaixo Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Aqui É uma bem antiga que eu tenho Mas ainda é usual Porque ela é bem boa Ó Acho que a gente pode usar várias cores Vou passar aqui com o dedo Essa corzinha Azul Isso Nossa Nossa que bonito E aí a gente vai passar um rímel Para os olhos Eu acho que fica legal Mas Se você não botar muito vai melhor ainda Esse é um rímel Esse é um rímel E o outro E o outro E o outro Baixo Isso É um rímel É uma maquiagem bem simples Assim Agora é um baton Batonzinho, batonzinho, batonzinho Batonzinho Então Vamos Vamos Isso Essa já tá tão linda pra ir Você tá maravilhosa A sua sobrancelha Eu adoro pentear porque eu acho que fica bem legal É Vamos pentear Mas é isso Essa era a maquiagem Pra gente poder fazer hoje que é sábado E você poder aproveitar o sábado Final de semana com sua família Espero muito que você tenha gostado Um beijo e até mais